Amigos, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Gente, hoje eu estou aqui no bairro do Planalto Pissi novamente, na casa de uma senhora, a gente veio acompanhar aqui a história dela, porque é uma senhora que vem passando muita necessidade. Hoje ela tem problema de saúde, já está avançada em idade, e tem uma filha dela chamada Anaí, que cuida dela. E, gente, quero mostrar aqui a realidade para vocês, que hoje ela está passando muita necessidade. Para começar, estou aqui em frente à casa dela, para mostrar a realidade para vocês, para que vocês possam se solidarizar e poder se prontificar e ajudar essa família, que a gente vai mostrar para vocês aqui ainda hoje, tá bom? Espero que você assista os nossos vídeos, espero que você comente sobre a situação dessa família, sobre essas pessoas que vêm passando necessidade. E a gente conta com o apoio de vocês e com a colaboração de vocês, para que a gente possa estar ajudando. Você que assiste os nossos vídeos, eu vou estar mostrando aqui a casinha dela aqui, estou aqui no bairro Planalto Pissi, aqui em Fortaleza, próximo aqui, onde eu moro também, já moro um pouco distante daqui, mas fica bem perto, entendeu? Então estou mostrando para vocês, para que vocês possam estar acompanhando a história dela hoje aqui, beleza? Espero que vocês acompanhem, gostem do vídeo e se emocionem, se solidarizem para ajudar esta família, que elas precisam do nosso apoio e da nossa ajuda, beleza? E vamos que vamos, que eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui. Estou entrando aqui, gente, para mostrar aqui a frente da casa dela, ó. Aqui, ó, casa simples, casa humilde. Estou mostrando aqui para vocês aí, para vocês acompanhar a história dela. Tem um cachorro aqui na frente. Hoje estamos aqui para relatar um pouco de uma história, né? Que hoje em dia o pessoal vem sofrendo muito, uma situação muito precária, né? Estou aqui na casa da dona Nair, né? Aqui está o nosso amigo Silênio, que me trouxe aqui, para poder conhecer a história da dona Nair, né? Uma pessoa muito carente, que precisa da nossa ajuda, que precisa do nosso apoio. Gente, hoje o que ela está precisando, ó, é só esse pequeno compartimento aqui. São dois cômodos aqui, né, dona Nair? É uma sala. Uma sala. Uma cozinha. Uma cozinha. Dois quartos e um banheiro. Dois quartos e um banheiro. Então, a situação... Eu tinha duas coisas para fazer uma área aí para a frente, eu quero fechar aí, que é mais curioso. Então, a situação, gente, é essa daqui que vocês vão presenciar agora. Eu vou estar mostrando para vocês aí, ó. Hoje está aqui a dona... Dona Dini. Dona Dini, né? Conhecida como dona Aldeni, né? É, dona Aldeni. Qual a idade dela hoje? Eu tenho que pegar a idade dela, porque eu não sei, meu filho. Não sabe, né? Ela vai fazer 80, agora é o dia 31 de março. Digamos que ela vai fazer 80 anos, né? Então, é o seguinte, hoje ela... Qual é a situação que ela se encontra hoje? Qual o problema que ela tem hoje? Explica para nós aí. Deve AVC. Ela passei 20 dias com ela internada no hospital, entendeu? Aí ela não fala, nem come com a mãozinha dela e nem anda. Não anda segurando ela. Bichinha, né? Aí ela precisa de que mais? Ela precisa de fralda, leite, massa. Essas coisas para fazer a sopinha dela de verdura, macarrão, tudo, entendeu? Isso aí, o que a senhora está mostrando aí é o que ela usa, né? Esse leite aí, né? É, o que ela toma é o leite sem gordura e a massa de mocilão de arroz. O leite sem gordura? É. Isso daí, né? Que esse daí é o mocilão, né? É. E está aqui, gente, olha. Que fralda. Ela não entende, pessoal, o que a gente fala, entendeu? Ela faz só olhar, apenas ela dá um sorriso. E está aí, gente, olha. Entendeu? A gente está mostrando aqui para vocês. E a situação que ela vem passando aqui, gente. Olha o piso aqui da casa dela, pessoal. De terra, entendeu? A situação fica muito difícil. E a gente queria, gente, que aparecesse um filho de Deus para poder ajudar aí, pessoal. Né? Eu vou deixar o meu contato aí na descrição do WhatsApp. Tá brincadeira. Aí, para que vocês possam estar entrando em contato comigo, para que vocês possam ajudar. Certo? Eu tenho aqui o contato também da minha amiga Silene, né? Que é a esposa do meu tio. E que também me informou sobre a situação nessa família aqui, entendeu? E eu estou aqui, ó, a filha dela falou que agora recente ela conseguiu essa cadeira de doação. Entendeu? Hoje estou conhecendo a história dela, não sabia. E ela informou que é a cadeira de banho. Que no caso ela precisa de uma cadeira de roda para se deslocar, né? Que no caso ela não tem. É, não tem. Entendeu, pessoal? Essa é a cadeira de banho, né? A qual ela faz a utilização aqui, entendeu? E a filha dela ajuda ela. Todo dia, né? Você não trabalha, né? Não trabalho. Já trabalhei bastante, mas não trabalho. Não consigo trabalhar. Não consigo ficar para cuidar dela. Está vendo, pessoal? Ela não consegue trabalhar para poder cuidar da mãe dela. A mãe dela está aqui nessa situação hoje. Veja a situação dessa senhora aqui hoje, né? Que a gente fica muito triste, gente, com a situação dessa. Eu estou aqui, eu não sei como falar, entendeu? Eu estou aqui gaguejando aqui para poder ter uma resposta para vocês. Entendeu? Porque eu não consigo ver uma situação dessa. Que a gente vê, gente, tanta gente com muitos, tanta gente com tantas condições boas, que joga o dinheiro no mato, que faz todas as coisas erradas aí. Mas, na realidade, não pode ajudar essas pessoas. Não se prontifica a ajudar. Está aqui, ó. O piso que ela está aqui hoje, ó. Ela está nessa rede. Está aqui o piso da casa dela, ó. Uma parte aqui, piso grosso. Como vocês estão vendo aqui, ó. Está aqui todo para enguarar, entendeu? E aqui, esse buraco aqui no meio aqui, ó. Na sala aqui, ó. Está vendo, gente? Está aqui, meu fio. Está aí, ó. Aqui, ó. Todo para cá. Vou estar mostrando aqui mais um pouco aqui da casa dela aqui, ó. Pode entrar? Pode. Vou mostrar mais um pouquinho aqui para que vocês possam... Pode entrar. Pode entrar. Posso estar acompanhando. Vou mostrar mais um pouquinho, porque a dona da casa aqui autorizou. Né? E é muito triste, gente. E as paredes aqui não tem reboco. Entendeu? O reboco aqui é só misericórdia de Deus. Né? Uma pessoa idosa nessa situação. Já está tudo correndo. Pode entrar. Uma pessoa de risco, né? Que vive nessa situação aqui, ó. Nesse local aqui, ó. Espero que vocês aí, gente, possam estar vendo aí, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vai ficar um pouco escuro, mas vai dar para pegar aqui. Está bom? Está igual. Aí, ó. Aqui é o quarto, né? Está aí. Aí, aqui é onde você dorme aqui, né? Aí faz as atividades do dia a dia. É, aqui é o apartamento, dois quartos. O banheiro está todo caído. Pode vir aqui, meu irmão. Com licença aqui. Eu vou entrar. Aqui tudo é apertado mais rápido. A dona da casa está autorizando. Vai ficar um pouco escuro. Porque aqui não tem claridade. É um pouco escuro, gente. Viu? Muito escuro. Pode vir, meu filho. Viu? E... Olha como é que está o banheiro aqui, ó. Todo caído pode vir. Vou mostrar só a parte aqui da cozinha, tá bom? Tá certo. Aí, gente. A casa é muito alta, ó. Muito alta. Escuro, gente. Entendeu? Eu não sei qual é a situação, gente. Que é... Qual é o posicionamento que a gente deve tomar. Entendeu? Vou vir aqui no banheiro aqui, ó. Porque a higienização aqui, gente, é situação precária. Eu vou mostrar só até aqui, tá bom? Só até aqui. A higienização aqui, gente, é uma situação precária. Entendeu? Mas ela é na faca, assim. Ela está tudo cimentada. Era bom se tivesse um quartinho pra ela. Com cerâmica, um piso bem feito. Pra que ela ficasse mais bem à vontade. Porque aqui, gente, não tem condição, gente. Não tem condição. Estou mostrando a realidade pra vocês. Isso aqui, gente, são casos reais. Histórias reais, certo? Não são montagem. Não é criatividade. São histórias que a gente vem conviver no dia a dia, né? E essa não é a primeira história que a gente passa a acompanhar. Pode ser que tenha mais gente pior em situações piores. Entendeu? E é isso aí, ó. A história dessa senhora que tem necessidade. E a gente conta com o apoio de vocês, com a colaboração de vocês. E com a ajuda de todos vocês. Mostrando a realidade do dia a dia. Beleza? E o sofrimento das famílias carentes que precisam de ajuda. Dessa jovem mulher aí, ó. Que ajuda a sua mãe. Tá aí, ó. Nessa luta diária do dia a dia aí pra conquistar o... Coisas boas, né? E é isso. Você tem mais alguma coisa a falar pra gente aqui? Pois é. Eu preciso muito. Que vocês ajudem. Eu e minha mãe. Uma fecha pra mim tudo. Que eu também tenho que me alimentar pra cuidar dela, entendeu? A gente também, com certeza. A gente também é. O que vocês puderem, tudo eu agradeço. Tá vendo, gente? Se vocês puderem ajudar. Espero que vocês estiverem assistindo, gente. Vocês possam estar ajudando. Tá bom? Aguardo o retorno de vocês, né? Espero que essa não seja a primeira história a contar. Que tem mais outras histórias pra ser contada, tá bom? E a gente só agradece aqui, viu? E valeu que todos, né? Posso estar ajudando. E até o próximo vídeo, gente. Dê um tchauzinho pra câmera aí. Apesar de a gente ver essa situação. Mas a gente só tem a agradecer ao pessoal. Tá bom, pessoal? Agradeço a vocês e adeus. Tá vendo, gente? Muito obrigado. Vou estar mostrando aqui mais uma vez a frente da cara dela aqui de novo. Vou sair aqui, ó. E ela precisa de fralda, pessoal. É a G. Que é a casa dela, ó. A senhora falou que ela precisa de fralda, né? Bastante fralda. É a G que ela usa, é. A G? É a G que ela usa. Mas é aquela formato calcinha que a pessoa usa, é? É. Porque tem uma que a pessoa veste, né? Isso. É. Mas tá bom, gente. Ela foi pegar aqui a amostra aqui pra poder eu mostrar, gente, pra vocês aí. Pode ser calcinha mais forte. Olha, a fralda que ela usa é essa daqui, ó. É melhor. É a pregar. É a Max, né? É. Tá certo. Qualquer uma, tudo certo. O importante é dar com a Max. Dar de coração, né? É. Você que poder doar, gente, qualquer valor aí, tá bom? Você entra em contato comigo pelo meu WhatsApp. É a G. E a gente vai estar aí gravando o vídeo pra vocês com a sua ajuda que você estiver mandando, tá bom? Então, não se preocupe que a gente vai mostrar tudo pra vocês e tudo será acompanhado de acordo com o que vocês determinar pra gente da ajuda aí que vier, tá bom? Agradeço a todos imensamente que Deus possa estar abençoando e que todos possam estar colaborando, tá bom? Mas é uma cadeira, que a minha cadeira tá tudo quebrada, ó. É tudo coisado. Não tem uma cadeira pra sustentar, não mentir. Uma cadeirazinha. Tá certo. Mas é importante as coisas dela. Depois a gente... É, o que importa é a gente ver o lado dela primeiro, né? É. Cadeira, né? O negócio é ela. Pois então tá bom. Muito obrigado. Pois então, até mais, pessoal. A fruta, a verdura também, goiaba, que eu gosto de chamar a vitamina de goiaba. Goiaba, acerola, essas coisas também, vitamina, entendeu? Fruta, né? Fruta, verdura, batatinha, beterraba, essas coisas. Macarrão, tudo, passarificador, tudo. Tá certo. Aí eu agradeço a vocês. Se vocês ajudarem, eu agradeço muito. Pois então, tá bom. Muito obrigado, meu querido. Fica com Deus e até mais. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.